Velho, olha o estado da roda, pai. O antigo dono bagaçou mesmo. Olha o buracão que tá aqui, mano. Cê é louco, velho. O que esse cara fez com essa roda, mano? Salve, galera. Primeiro do Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez, cê nem sabe o que a gente tá fazendo, mano. A gente tá aprontando. Tamo aqui com o meu parceiro aqui, ó. Igão. Golzinho G6 dele. A gente tá fazendo umas reforminhas na roda, porque a rodinha tava feia do carro, hein, velho? Se liga, mano. Como que tá as campanas aqui dentro, velho? Ferrujada. A gente tá pintando de verde aqui, ó. Ele quis um verde fluorescente. E, velho, vai ficar monstro o resultado. Rapaziada, já pintamos essa roda aqui, ó. Cês podem ver, mano. Olha que bagulho monstro. Pintamos, as campanas ficou verde. Daqui a pouco a gente vai tá mostrando o resultado pra vocês lá fora. Porque aqui dentro da garagem tá um pouco escuro, não vai dar pra ver bem. Golzinho G6 do moleque tá monstro. Sabe quem é ele, rapaziada? É o cara do Gol G3, que a gente tinha filmado há pouco tempo aí. Faz o quê? Um seis meses que a gente filmou o Golzinho G3 dele. A gente... Qual foi o projetinho que a gente fez? O último projetinho? Pintou as calotas, cara. A gente pintou as calotas de verde, branco... E laranja. E laranja. Eu acho que cês devem tá lembrando aí. Voltando aí, rapaziada. A gente tá voltando com o celular, porque, mano, a GoProzinha acabou a bateria. Então esse aqui é o Golzinho G6 do moleque. Pegou há pouco tempo aí. A gente não fez o clipezinho ainda mostrando o carro. Mas eu acho que vai dar pra gente fazer, né, mano? Vai trazer o carro aí e a gente vai tá fazendo o clipezinho. Agora a gente vai ter que tirar essa daqui. Tá, mano. E você está dentro da roda? Mano, essa daqui a gente não pintou. Essa daqui tá originalzinha. Velho, olha o estado da roda, pai. O antigo dono bagaçou mesmo, velho. Sem dó. Sem dó, rapaziada. Olha isso aqui. Olha o buracão que tá aqui. Cê é louco, velho. O que esse cara fez com essa roda, velho? Rapaziada, todas estavam dessa situação aqui. A gente tirou, pintou, a gente tá reformando. Tá ficando o resultado monstrão, velho. Calma onde eu pintar essa roda aqui, rapaziada? Se liga que bagulho. Foscão. E o bom dessa tinta aqui, rapaziada, que vocês não precisam colocar papel. Você pode pintar de boa. Vou mostrar aqui uma... Passa aí, mano. Spray. Olha, rapaziada. Vocês podem pintar, velho. Sem medo. Que não mancha o pneu. Vocês podem ver que tá secando, né, ó. Ela seca e a roda tá ficando monstra, rapaziada. Cê é louco. Depois a gente vai mostrar o clipezinho de como vai ficar, velho. Então é isso aí. Vamos acompanhando. E essa aqui, men. Já era? Já era. Só colocar a roda. Acho que tem que passar a mão um pouquinho aqui, men. Passa aí. Pode passar? Tira a tampa aí pra nós, men. Vamos, ó. Passar a mão um pouquinho. Só pra dar aquele grauzinho. Nossa, mano. A tinta é fedida demais, rapaziada do céu. Cês não tem noção. Mas, mano, vai ficar pancada. Se liga. Olha a frentona do bichão. Cês acham que o bagulho é chato? Tá sujo, mãe. Tá sujo, mas é um pouquinho suja mesmo, né? Consegue por aí, men? Olha o pneu, velho. Ficou até verde aqui no meio. Ficou, pai. Caramba. E olha que tava longe, hein? Tava longe. Cê ficou, pai, ó. Ficou. É, pode crer. Só pra pôr os parafusos, tá? Rapaziada, a GoPro acabou a bateria, velho. A gente tá gravando aqui com o iPhone. Acho que vai ter que subir mais o carro. A gente tá gravando aqui com o celular, rapaziada. Então... Será que dá? Deu os bagulhos? Subir mais. Vai ter que subir mais o macaco? Não. Tá zoando. Sobe lá. Segura a roda aqui, velho. Mano, pensa. Essa tinta aqui não dá trabalho. Ela é um fosco, velho. Então, cê não precisa ficar empapelando as coisas. Peraí, eu vou colocar na chave. Peraí, rapaziada. Fica aí no chão. Fica no chão aí. Fica no chão aí. Rapaziada, a câmera tá no chão aí. Porque, velho, vai ter que tirar a chave aí do bagulho. Nossa, mano. Colocou o primeiro parafuso aqui. Colocou o primeiro, já era. Pra cá, né? Uhum. Será que pegou? Parece que não vai. Uma hora depois... Será que o bagulho ficou chave? Olha o destaque, rapaziada. Olha a frentona do bagulho. Olha o destacão. Isso é louco. Top demais. O garagem tá cheio de tinta. Lixadeira. Só baixar, só abrir a piscina. Essa tinta fosca, eu não imaginei que era assim, né? Tipo assim, no primeiro, no meu carro, eu tive que empapelar tudo. Nossa, mano, perdemos o maior trampo. Tivemos o maior trampo. Deixou o toque aí embaixo, velho? Deixou o tempo. Nossa, você tá zoando. Igual no último vídeo, mano. Nossa, mano. Ele é o cara que esquece o toque debaixo dos carros, velho. Você é louco. Então, como eu tava falando, essa tinta aqui não precisa empapelar, velho. Você pode passar. Ela não pega no pneu, não fica marca, não fica nada. Dá uma setocada. Como vocês podem ver, rapaziada, eu tô passando sem medo porque ela não fica. Vamos passar aqui dentro aqui, só devagarzinho. Caralho, mano. Já era? Uma deu pra pintar três. Mano, o bagulho ficou mostro. Uma deu pra pintar três? Não, não. Um sprayzão deu pra pintar as três. Agora a gente vai reformar essa daqui. A última. E, velho, o bagulhão vai vir na ave demais, velho. Um sprayzão deu pra pintar as três, velho? Deu. E ó, a primeira deu trabalho, né? Então, essa primeira aqui deu muito trabalho. Que foi a de trás lá. Porque tava numa situação crítica, rapaziada. Tava crítica demais. Mas deu certo. Agora vai ter que tirar o carro. Pô, não aperteu o parafuso. Nossa, tem que apertar, você é louco. Nossa. Por isso que eu vi que ela mexeu pra caramba aqui. Você virou o volante, ela fez assim, ó. Falei, nossa, meu. Deixa eu deixar. Aí, ó, o macaco. Imagina, chega lá fora, a roda cai. Você retocou e não tinha apertado ainda. Estamos quase finalizando. Olha a bagunça que tá no chão, mano. Isso é louco. Rapaziada, o negócio é brabo, velho. Isso aqui, mano, creme demais. Porque a lixa tá meio desproporcional, velho. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.